Vamos a partir, atenção Foi dada a partida Para o quinto páreo, o grande prêmio Roger Guedon Kremlin vai tomar a ponta, vai fugir num corpo inteiro Lá pra fora, em Redsand Quartinho em segundo, Vega, César em terceiro Hot Action Lá pra fora, quarto em quarto Em quinto, Olímpico de Geneve Na sexta, a colocação eleitora Em sétima, a etapa vencida Oito, vai ficando mal E Levy, continue E nono, lá por fora, vai atuando Toilha de toalha Em décimo, say it again Em décimo, primeiro, quebra-nos Em décimo, segundo, Envoy de Flea Em décimo, terceiro Não, não, Caroline Na décima, quarta, a colocação vai atuando Estela Roça Em décimo, quinto, vai aparecendo Que ressitiu Terminar a reta oposta Em Trom, pela grande curva do grande Prêmio, Roger Guedon E Kremlin tem pequena vantagem Em Redsand, em segundo Um corpo inteiro lá por fora Vai avançando Expense, account Próximo, em terceiro Três e quatro Vega, César em quarta Etapa vencida, em quinto Hot Tec tem um quarto em sexto Olímpico de Geneve Em sétimo Antoro na curva de chegada E entram pela reta final Do grande prêmio Roger Guedon 2017 Emirates, ele por fora Vai livrando o cabeça de vantagem Lá por dentro O Kremlin em segundo Com a Expense, account Avançando por fora Próximo, em terceiro Vega, César em quarta Etapa vencida, em quinto E K Por fora E Lovey Cantini Pisar os trezentos do vencedor K por fora Expense, account Queen Lovey Cantini Tampinha up Avança por fora Já vai dominando Vai livrando o cabeça Pescoço Meu corpo Um corpo inteiro K por fora Détueli, Détueli Avança, ela luta pela segunda Na ponta E Lovey Cantini Direção de A Correia Tem três e quatro Cruz Usa uma faixa final E Lovey Cantini No No Caroline Depois a leitora Vega Cecília Expense, account Envada, flair Emirates, send Até a última colocada Que ressentiu O resultado do quinto Paraná